O encontro entre representantes do governo de Goiás e da província de Rebei, na China, foi no Palácio Pedro Ludovico Teixeira. O vice-governador de Goiás, Daniel Vilela, foi o responsável em recepcionar a comitiva chinesa liderada pela vice-governadora da província, Jin Hui, responsável pelas áreas de infraestrutura, comércio e negócio. Durante a reunião, um vídeo com tradução em mandarim mostrando o potencial de Goiás foi exibido. Uma apresentação semelhante foi feita pelos chineses. O protocolo de irmandade entre Goiás e a província de Rebei completou 30 anos em 2023 e foi assinado por Maguito Vilela, na época, vice-governador de Iris Resende. Em junho deste ano, o atual vice-governador e filho de Maguito, Daniel Vilela, foi recebido em Rebei, onde foi reforçada a relação comercial e também cultural entre os estados.